Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar pra vocês um exercício chamado escrita automática, que é um exercício incrível pra você começar a ter um contato maior com o teu eu interior e começar a aguçar a tua intuição. Então, escrita automática é um exercício bem simples de fazer, na verdade. O que você vai fazer é pegar um papel ou um caderno, alguma coisa assim, e começar a escrever. Então, eu, por exemplo, eu tenho um caderno só pra isso. Meu caderno da escrita automática. Você vai pegar esse caderno e vai começar a escrever, escrever, escrever a primeira coisa que vem na tua mente. Então, não pensa muito assim, sabe? Só deixa as palavras saírem. Eu acho mais fácil fazer esse exercício depois da meditação, porque você faz a tua prática de meditação e você tem a tua mente um pouco mais limpa, um pouco mais tranquila pra começar a escrever melhor. Então, você vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Você pode determinar se você quer escrever por cinco minutos, por exemplo, ou se você quer escrever até o final da página. Você vai escolher o que funciona melhor pra você. E vai escrevendo e no começo você vai ver que vai vir umas coisas assim, muito sem sentido. Vai vir umas palavras soltas, assim, que não tem conexão nenhuma. Então, eu, por exemplo, no começo eu escrevia rinoceronte, poça d'água, estrelas, roxo, sabe? Coisas assim, nada a ver, mas eu continuava escrevendo, porque o importante é você não julgar o que você tá escrevendo. Só escreve, só escreve, só continua, sem parar. Com o tempo de prática, eu começava a escrever frases inteiras. Então, ainda eram frases que não faziam sentido nenhum, mas pelo menos já era uma frase. As palavras já tinham uma conexão. Então, por exemplo, o rinoceronte roxo pulou na poça d'água. Então, não fazia sentido nenhum, mas já era uma frase. E isso, assim, é muito uma questão de prática, porque você vai escrevendo, escrevendo, escrevendo e com o tempo você começa a receber mensagens. Eu comecei a receber, meio que psicografar cartas que eu recebia de anjos. Então, eram cartas que eu escrevia, escrevia, escrevia e no final assinava anjo ou assinava como eu mesma de uma outra vida, ou às vezes vinha uma mensagem só com assinado com uma inicial. Então, não sei de quem que era, mas era uma mensagem que eu recebi. E é muito interessante, assim, porque você vê que quando você termina de escrever, às vezes você não lembra o que você escreveu. Você tem que ler de novo e falar, nossa, parece que não fui eu que escrevi isso. E muitas vezes eu vejo que a minha letra até muda. Então, se eu pegar aqui diferentes escritas que eu fiz, a minha letra foi mudando da letra que é minha mesmo. Então, é bem legal, assim, porque é um exercício que você realmente tem acesso a esse teu eu interior, né? Você tem uma conexão muito grande com a tua intuição e começa realmente a receber mensagens. Se você quiser, você pode fazer uma pergunta específica. Então, se você tem uma questão pra resolver, que você quer pedir uma ajuda pros teus guias ou pro teu próprio guru interno mesmo, né? Que você quer resolver alguma questão, você pode começar na folha com uma pergunta. O que eu faço pra resolver tal coisa? Ou sei lá. Espera um pouquinho e você começa a escrever. Você vai ver que a resposta vai simplesmente começar a vir, assim, naturalmente. Então, é isso. Esse é o exercício que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. É um exercício muito legal, que eu realmente recomendo que vocês tentem em casa. E se vocês tentarem, depois deixa aqui nos comentários pra mim como é que foi a experiência de vocês, se foi fácil, se foi difícil, como é que foram as primeiras frases que vieram, se começou a receber alguma mensagem que fazia sentido mesmo. Deixa aqui nos comentários e a gente vai compartilhando. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações pra você saber toda vez que a gente postar um vídeo novo. Até a próxima. Namastê.